E aí pessoal, estamos de volta aqui de novo, né pessoal? Hoje é um dia de sábado, nós vamos dar uma trabalhadinha aqui, né? Vai ser um dia meio estiado hoje, ninguém sabe se a chuva vem ou não vem, né? Do jeito que se vinha, nós vamos embora, se ela não vinha, nós vamos continuar trabalhando, né? O João Pessoa não vai trabalhar, tá com a coluna bem inflamada, aí o Léo vai dar uma trabalhadinha aí, né? Uma calçada de barbô, né? Uma calçada de barbô, ele vai cavando ali e vai arreitando, né? Eu vim só pra fazer órgão, né? Então vamos começar, né? Vamos. E ontem a gente prometeu de tampar o rio ali pra pegar as telas que a gente viu, mas choveu o meio dia todinho, choveu a tarde, a gente ainda veio, mas não teve como tampar não, tava forte demais. Tava forte, né? Aí vamos esperar ver se baixa um pouquinho pra gente tentar hoje, né? Vamos trabalhar aqui até mais ou menos umas 10, 10 e meia, 11 horas que seja, né? Aí quando escorrer mais um pouco da água, vamos tentar nós tampar, pra ver se nós pegaram, né? Vamos ver se ele baixa mais a força. E as águas aqui foi muito assim de semana, né? Agora que choveu, ontem mesmo foi a tarde inteira. Ninguém sabe nem se o carro de mão vai andar aqui, né? Tá meio liso, então. Tá meio liso, mas nós vamos testar, tirar aí um pouco, se tiver, retirar, retirar é louco, né? É. Fica pra semana, né? Começar a cavar devagarinho, pra ir carregando. O João Carlos, mas hoje não vai dar liga não, viu? Só que isso tinha meio dilurido. Vai ficar só na olhada. É, ficar só no trabalho de gerente hoje, né? É isso aí, nós vamos começar ali, cavar o barro. Hoje é bom cavar que tá meio bolinha ali. Tá meio molhadinho ali, tá? Vamo lá. Vamo lá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Quem chegou. Léo, está no comando ali né, cada um faz um pouquinho aqui né hoje está um dia muito bom para trabalhar, está um dia chuto sem chover e um dia meio frio né mas parou é, um dia muito bom trabalho mas hoje como é um dia de sábado né agora no meio dia para tarde ninguém vem mais não, só a partir de segunda-feira se Deus quiser né se Deus quiser tiver milhozinho de saúde nós vem segunda se a água chegar a untar seus pés aí vai dar quase mais de mil metros de água ainda né em cima e os planos da gente é botar para represar por cima mesmo né é porque enquanto mais água no verão é melhor né fazer o sangrador bem feitinho, bater lá o radiezinho para deixar bonitinho né isso aqui é o divertimento da pessoa né passatempo é tá no o grau aí quando pega um dia de verão mesmo a carroça já passa para o lado de lá né hoje não tem como passar não, ali estava atolando né porque o aterro ali está mais novo né, isso aqui não, então o aterro mais velho está dando para rolar agora ali passa não, ali só um dia de verão mesmo na segunda-feira nós começamos de novo né se Deus quiser né o vídeo de hoje né gente, se inscreva aí no canal, a gente já indo para casa, porque senão eu estou todo duro aqui está tudo entrevado é é isso aí, até o próximo vídeo Deus quiser tchau, tchau, tchau Obrigado.